Eu iniciei a participação no concurso com o professor Farias, que me incentivou a participar do concurso. Então eu quis repassar que, às vezes por falta de sangue, muitas pessoas não conseguem resistir. Então eu imaginei que talvez o sangue fosse a esperança daquelas pessoas. Então assim eu formulei a frase, esperança é algo que deve ser compartilhado, se referindo ao sangue que deve ser compartilhado. Por isso doi sangue, doi esperança. O seu sangue pode ser esperança para outra pessoa. E você esperava que a sua frase de esperança pudesse ser a vencedora? Não, não esperava. No começo eu não sabia nem que era um concurso a esse nível. Eu imaginei que fosse só uma atividade mesmo da aula. E a partir de agora você se sente incentivado, inclusive, a ser também um doador de sangue? Isso mesmo. Incentivar outras pessoas, outros colegas? E incentivar outras pessoas também. E incentivar outras pessoas também.